Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha, faz tempo que eu não posto mais nada nesse canal Só que infelizmente, estou postando aqui para convidar você, é lá no outro canal, no canal novo, onde estou postando conteúdo diário Inclusive, comprei um carro novo, quero compartilhar com vocês e estou fazendo uma viagem de Maryland para Flórida Ou seja, são mais de 600 km de viagem de Tesla Se você quiser me acompanhar e também conhecer o carro e saber algumas curiosidades sobre essa viagem e também sobre o carro Acompanhe no canal novo, card aparece aqui em cima e no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo Então não deixe para depois, nessa força, conto com a sua inscrição lá, bora crescer aquele canal novo Já que lá está sendo até mais divertido de gravar do que nesse aqui, porque eu estava gravando aqui, gravando, gravando e não estava entregando para ninguém Só que lá está sendo bem diferenciado, acho que estou conseguindo entregar um pouquinho mais de quem realmente eu sou De como é minha família e outros detalhes que eu acabava às vezes não mostrando tanto nesse canal aqui Então te convido, dessa força, desse voto de confiança aí, vai lá, já se inscreve, comente que veio do canal antigo Só para eu saber que você veio do canal antigo, que você já era alguém que conhecia o canal E quanto tempo você estava nesse canal aqui já, já que é o canal novo, está indo legal e eu conto realmente com a sua presença lá, tá bom? Então não esquece, primeiro comentário fixado, comentário aqui também, comentário não, na descrição desse vídeo também está E se possível vou colocar aqui no card, então não perde tempo, bora lá se inscrever, tamo junto, aguardo vocês no canal novo, valeu!